Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, convido o senhor deputado Padre Pedro Baldezeira, sempre secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores. Boa tarde, senhor presidente, deputado Maurício Escudelarque. Ata da 58ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 29 de junho de 2017. Sob a presidência, deputado Silvio Drevec, Mário Marcondes e Ana Paula Lima, e secretarias deputada Dirce, Ana Paula e Maurício Escudelarque. Às 9 horas do dia 29 de junho do ano de 2017, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou a senhora deputada Ana Paula Lima, terceira secretária, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que na sequência foram aprovadas sem restrições. Expediente, distribuído na sessão, breves comunicações, ocuparam a tribuna os senhores deputados César Valduga, Altair Silva, Dirceu Dreche e Maurício Escudelarque. Grande expediente, neste horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados, Neudi Sareta PT e Serafim Venzon PSDB. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o parecer contrário aos projetos de lei números 302.014, 238 e 350.015, respectivamente. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência apresentou o parecer favorável aos ofícios números 484, 586, 590, 613, 661, 2016. E a Comissão de Educação, Cultura e Desporto apresentou o parecer favorável aos ofícios números 554 e 725, 2016. Foram aprovadas as redações finais exaradas aos projetos de lei números 199 e 209, 2017. Foram aprovadas as moções números 103 a 106, 2017. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 655 a 661, 2017. E comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 467 a 470, 2017. Explicações pessoais. Fizeram uso da tribuna o senhor deputado Mário Marcondes e a senhora deputada Ana Paula Lima. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra especial para segunda-feira às 19h. E, para constar, o segundo secretário fez e mandou digitar a presente ata. Ata da 15ª Sessão Especial, da 3ª Sessão Legislativa e da 18ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 3 de julho de 2017, sob a presidência do deputado Silvio Drevich. Às 19h do dia 3 de julho do ano 2017, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão especial. O senhor presidente convidou as seguintes autoridades que foram nominadas para tomarem assento à mesa. Excelentíssimo senhor, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Mário Marcondes. Excelentíssimo senhor secretário de Estado da Agricultura e da Pesca, Moacir Sopelsa. Neste ato, representando o excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, João Raimundo Colombo. Excelentíssimo senhor deputado estadual Natalino Lázare. Excelentíssima senhora secretária de Estado da Justiça e Cidadania, Ada Faraco de Luca. Excelentíssimo senhor coordenador do Centro de Apoio Operacional de Controle de Constitucionalidade do Ministério Público de Santa Catarina, procurador de Justiça, Durvalda Silva Morim. Neste ato, representando o excelentíssimo senhor procurador-geral de Justiça de Santa Catarina, Sandro José Neis. Senhor presidente da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, SIDASC e Nuri Barbieri. E senhor presidente da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, EPAGRI, Luiz Ademir Hasman. Ato contínuo. Senhor presidente, deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por solicitação da mesa e aprovada pelos demais parlamentares em homenagem aos 10 anos do certificado Santa Catarina livre de febre aftosa sem vacinação. No momento seguinte, houve a interpretação do hino nacional e apresentação de vídeo institucional. Prosseguindo, o senhor presidente concedeu a palavra ao senhor deputado Mário Marcondes, representando os deputados deste Parlamento. Na sequência, o senhor presidente convidou a mestra de cerimônia para proceder à nominata dos homenageados que, na oportunidade, receberam honrarias do Poder Legislativo. Após as homenagens, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra, em nome dos homenageados, o senhor Enuri Barbieri e, em nome da instituição homenageada, o senhor Moacir Sopelsa. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a todos pela presença e, antes de encerrar a sessão, anunciou a interpretação do hino de Santa Catarina. Nada mais havendo, o senhor presidente convocou outra sessão ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Era isso, senhor presidente? Obrigado, deputado Padre Pedro Baldeceira. Em discussão, as atas que acabam de ser lidas. Mas, mesmo a mesmo? Não havendo quem queira discutir, em votação, e damos por aprovadas as atas lidas. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Agora, nas breves comunicações, escrito para falar, em primeiro lugar, deputado Antônio Aguiar. Vossa Excelência tem a palavra por até dez minutos. Nosso colega conterrâneo, deputado de Canoinhas, Planalto, deputado Antônio Aguiar. Senhor presidente, em exercício, Maurício Escuduark. Poucas pessoas acertam o Escuduark, mas eu, lá de Marcílio Dias, acerto sempre. Queria saudar os senhores deputados, as senhoras deputadas, comunidade catarinense. Eu gostaria de saudar também o Narciso Parizotto, o nosso pastor que está no plenário, e dizer a vocês que hoje o assunto é um pouquinho diferente. Nós, sozinhas, a história de mulheres que sofreram violência no campo. Eu faço aqui as minhas palavras a importante relatora desse grande projeto social que nós enfrentamos hoje, que é a violência com a mulher, me reporto a Ângela Bastos. Ângela Bastos teve uma reportagem muito bonita nesse final de semana, quando ela fala de um fenômeno invisível. Quando é inverno, os campos catarinenses são encombertos por um nevoeiro espesso, que nós conhecemos muito bem lá no Planalto Norte. Isso é comum em lugares de maior altitude, como as serras. A unidade forma pequenas gotas que parecem lágrimas ao pingar das folhas das árvores, popularmente chamada de serração. A ocorrência deixa o cenário turbo e impede a visibilidade. Esse evento meteorológico remete a outro fenômeno, também encoberto e imperceptível, igualmente lacrimejante, a violência contra a mulher que vive na área rural. Para mostrar essa realidade nebulosa, é preciso deixar o asfalto, enveredar por estradas de chão, avistar plantações, abrir e fechar porteiras. É o que fazemos para, em formato multimídia, compor sozinhas histórias de mulheres que sofrem violência no campo. Ao perseguir esse viés perverso, enraizado numa cultura historicamente de denominação masculina, encontramos mulheres maceradas em um cotidiano de violência física, psicológica e financeira. Tratamos aqui da violência da mulher na área rural. Vejam essa importante reportagem. Fui recebida com uma paulada. Depois de um dia, colhendo e carregando pés de fumo, Iracy Scheibert foi atacada com um pedaço de lenha que lhe rasgou a testa. Mas maior da dor é ter sido impedida pelo marido de se despedir dos pais no leito da morte. Temos também essa outra reportagem. Estuprada e massacrada. Violentada aos 14 anos, Ade engravidou e casou obrigada. A União deixou cicatrizes que ela carrega no corpo. Cortes de facão, queimaduras de cigarro, ossos quebrados, são partes visíveis de uma dor que não se apaga. Temos também uma outra reportagem. Como ir embora se eu tinha três crianças? Lucimar Romain se desdobrava para cuidar da lavoura, dos animais e da família. Apesar disso, quando questionava o marido sobre divisão das tarefas, ele a escurraçava. Outra reportagem importante. Corria para o mato para não morrer. Tânia enfrentou um tormento que durou mais da metade da vida. Tem marcas nas costas, pernas, joelhos e um dedo quebrado pela brutalidade do homem que escolheu para viver. Pai de quatro filhos. Temos ainda a seguinte reportagem. Sozinha não dá para se libertar. A voz de Joana Seben se levanta para denunciar um número que assusta. sete mulheres foram assassinadas no Oeste Catarinense apenas este ano. Não sem antes sofrer todo tipo de violência. Ela depende que para enfrentar essa condição é necessário se organizar. Comunidade catarinense, vejam o que está acontecendo com as nossas mulheres. Não só na área rural, também nas cidades. Mas especialmente chamar a atenção dessas mulheres abenegadas, dessas mulheres heroínas que trabalham o dia inteiro e ainda dão sustento aos seus filhos e à noite apanham do marido. Temos que ver o que se pode fazer para combater essas causas. com certeza 70% ou mais é a bebida alcoólica. É a cachaça, é a cerveja, é o vinho, enfim, derivados da bebida alcoólica. Essa é a maior, sem dúvida nenhuma, uma das causas do que mais faz com que o sofrimento da família aconteça é a bebida alcoólica. Essa droga que toma conta cada vez mais de nossas famílias. Talvez a própria família seja a grande responsável. 60% da juventude diz que o primeiro gole de bebida alcoólica foi tomado dentro de casa. Então, temos que pensar, temos que refletir, temos que fazer com que a nossa família seja preservada. Que medidas temos que tomar? Como proteger essas mulheres indefesas? Será através das autoridades, através dos delegados que têm que tomar medidas mais concretas para proteger essas mulheres que são agredidas e até mortas, assassinadas no dia a dia? Não é mais possível, no dia de hoje, aceitar isso sem termos um momento de revolta contra isso. Fazer com que não só as mulheres, mas as nossas crianças também parem de receber esse trauma de família, esse trauma de consciência, esse trauma pessoal que faz com que as nossas famílias não só sejam destruídas, mas sejam, acima de tudo, muito maltratadas. Eu quero, para encerrar a minha fala, mudar um pouco de assunto. Eu vejo uma propaganda exagerada sobre o kit HIV. Eu acho que nós não devemos ir à farmácia comprar kit e HIV. Por que consumir um kit e HIV quando nós não precisamos? Quem tem que pedir é o médico. Você vai lá, compra o kit HIV. Se der positivo, você tem que ir para o médico. Então, o que é isso? Isso é mais de um truço comercial. Nós temos que parar de ser usado pelo comércio da medicina. Não só nesse caso, como o kit de HIV, mas na compra de remédios desnecessários. O Brasil hoje é um dos maiores consumidores do mundo de remédio. E, indevidamente, temos que fazer com que o remédio em dose errada é veneno. mais um minuto, senhor deputado. Temos que ter a consciência que o remédio deve ser tomado, sim, mas quando seja por prescrição médica de quem atendeu você, de quem viu o teu problema e que realmente precisa tomar o remédio. Mais uma vez, o nosso repúdio contra essa propaganda de kit e HIV que só quer vender, não resolve nada. acho que nós temos que estar atentos a essas propagandas milagrosas, como a medicina diz, vacinas milagrovas que muitas vezes não são necessárias, gastos na saúde desnecessariamente. Vamos ter um pouco mais de consciência, vamos ter um pouco mais de tranquilidade. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Antônio Aguiar. Ainda na horária das breves comunicações, com a palavra ao deputado João Amin, por até dez minutos. Obrigado, presidente dessa sessão, deputado Maurício Codilarque. Em seu nome, cumprimento os outros deputados aqui presentes no plenário, o público que nos assiste pela TV da Assembleia Legislativa, pela rádio digital nos ouve, vem, e também aqui na galeria da Assembleia, cumprimentar o prefeito de Guaramirim, o Chiodini, em nome dele todas as autoridades que nos visitam aqui na Assembleia Legislativa. Eu trago nesse momento à tribuna um levantamento vinculado no jornal Notícias do Dia do Final de Semana, mais precisamente nas páginas 22 e 23, que eu pediria para a assessoria colocar na tela, que vai exatamente ao encontro das pautas destacadas ao longo do nosso mandato aqui na Assembleia e que tem também norteado a nossa atuação na Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa. O levantamento destaca onde estão os maiores problemas das rodovias estaduais localizadas na parte litorânea do Estado. É óbvio que a gente não vem aqui fazer uma comparação por quem percorre o Oeste, que a gente não consegue diferenciar o que é pior, se são as BRs ou as SCs. As rodovias no sul do Estado, com destaque para 390, que também está uma lástima, eu tive a oportunidade de percorrê-la na última semana, há três semanas atrás, a 155, na região de Ouro, Capinzal, que foi objeto de audiência pública da Comissão de Transportes, proposta pelo deputado César Valduga. mais, a gente vai destacar hoje, aproveitando essa excelente reportagem do veículo de comunicação muito importante aqui da região, que é o Jornal Notícias do Dia, os trechos da SC410, que leva, que é entre São João Batista em direção a BR-101, a 281, SC281, trecho entre São Pedro de Alcântara até São José, inclusive, cruzando trechos do novo contorno viário da Grande Florianópolis, ausência de acostamento é motivo recorrente de acidentes, SC412, entre Bombinhas e Porto Belo, trecho que há muito não atende demanda de turistas da região, SC407, e aí eu vou me permitir ficar um pouquinho mais, dando mais atenção a essa importante rodovia que liga Antônio Carlos, o maior produtor de hortaliças do Brasil, com sede da Petrobras, com sede da Vompar, ou seja, um tráfego enorme de pedestres, tobatas, bicicletas, motocicletas, veículos e também caminhões de grande porte. Foi anunciada pelo atual presidente do Deinfra o início das obras ainda no segundo semestre de 2016 e até agora nada. A gente teve a oportunidade de, na temporada 2015-2016, no auge do verão, participar de uma operação paliativa que teve um período de duração também daquela benfeitoria muito, muito, muito curto da operação tapa-buraco, já que naquela ocasião, eu não sei se estava pior do que agora. A foto pode ser, se der, se tiver a possibilidade de nós focalizarmos um pouquinho ali naquele trecho da 407, seria importante para quem nos acompanha, mas também se não der, não tem problema. essa parte da rodovia é uma ligação muito importante para a região da Grande Florianópolis e a obra não começou em novembro do ano passado devido à temporada, mas até agora nada. No dia 12 de junho, mais uma vez, não vai ser a primeira, a gente espera que seja a última, mais uma vez a Comissão de Transporte da Assembleia Legislativa juntamente com os municípios de Biguaçu e Antônio Carlos se reunirão lá na cidade de Biguaçu para tratar sobre o tema em uma agência pública programada para acontecer naquele município. Nós não podemos nos omitir já que além dos prefeitos, principalmente os da época de 2016 ainda, as câmaras de vereadores, associações comerciais, associações comunitárias se envolveram e se envolvem muito, até porque não se desmobilizaram, pelo contrário, uma manifestação foi feita recentemente trancando a rodovia, demonstrando o apelo da região. Aquela rodovia foi construída em 1983 e para desabafo mais uma vez aqui nessa tribuna, desde o dia 16 de março combinado com o DINFRA encaminhei um e-mail sobre três assuntos e um deles era sobre a EC407 e até agora nem resposta e pior, nem o telefone atende mais. para finalizar, pode retirar a foto, agradeço. Amanhã, às 11 horas da manhã, nós vamos fazer na Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano uma reunião em caráter emergencial para tratar sobre a paralisação das obras da novela, das obras do contorno viário da Grande Florianópolis. A gente espera que esse problema privado, digo privado porque a empresa detentora do contrato das obras está atravessando por algum problema e vai ter que, já, pelo menos já anunciado na imprensa, rompido, já rompeu o contrato com uma das empreiteiras. A gente espera que isso, e é muito difícil acreditar que isso não vai acontecer, eu sou cético, mas espero que alguém se lembre dessa minha fala em dezembro de 2019 e fala João, errasse, João, aquele teu ceticismo era muito, muito inflado. A gente espera que seja cumprido o prazo de dezembro de 2019 para aquela obra que vai ser importante para o Mercosul tenha a sua finalização. Lembrando que era 2012 o prazo de finalização daquela obra. Para quem teve a oportunidade de percorrer as obras do contorno viário, aqui os deputados Maurício Cudilarque, a deputada disse Heiderscheid, juntamente com diversos representantes de Palhoça, Biguassu, Antônio Carlos e São José, foram, percorreram, juntamente com a Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano, é muito difícil acreditar que esse contrato vai terminar e a obra vai ser entregue em dezembro de 2019, mas a gente espera, vai acompanhar e cobrar para que agora esse problema pontual também não seja motivo de não entrega dessa obra no prazo prometido. Muito obrigado. Obrigado, deputado João Amin, parabéns pela vossa palavra, na verdade é uma necessidade muito grande com relação às nossas rodovias. Próximo orador inscrito, deputado César Valduga, líder do PCdoB, deputado da belíssima cidade de Chapecó, que tem o tempo de palavra por até dez minutos, mas antes, pela ordem, deputado João Amin. Obrigado, deputado Kennedy, só para anunciar a presença aqui na casa do prefeito de Tijucas, prefeito Eloy, com toda a seu staff da Prefeitura Municipal de Tijucas e também do secretário adjunto de Ciência, Tecnologia e Inovação da cidade de Palhoça, o Diego Maravares. Obrigado, seja bem-vindo. Deixa eu ver o dedo do prefeito de Tijucas, se o dedo é torto. É torto o dedo? Não. Ah, então... Valeu, seja bem-vindo à casa, prefeito. Deputado César Valduga, vossa excelência, tem um tempo de até dez minutos para as breves comunicações hoje nessa sessão. Obrigado, senhor presidente, dizer que é uma honra dizer que vossa excelência está com a gravata verde da nossa querida Chapecoense, então, para nós é motivo de uma grande satisfação. Cumprimentar a todos os senhores deputados, também saudar a população que nos acompanha via TVA, ou Rádio Digital, saudar aqui os nossos queridos prefeitos, vereadores que se encontram visitando ao parlamento catarinense, e aqui, senhor presidente, tratar sobre o nosso projeto de lei que institui a Semana Estadual da Vigília Feminista pelo Fim da Violência contra a Mulher. Um projeto de uma iniciativa muito importante que teve início em Pernambuco, ainda no ano de 2008, com o objetivo de chamar a atenção da sociedade para que o alto número de mulheres mortas vítimas de violência doméstica, num período em que ainda não havia sido aprovada a Lei Maria da Penha. Em Chapecó, a União Brasileira de Mulheres, senhor presidente, e demais entidades, realizará a oitava edição sendo um marco de resistência na luta contra a violência doméstica. Destaco a gravidade com que o tema se apresenta, fazendo referência à matéria especial da edição deste final de semana do Diário Catarinense, onde a jornalista Ângela Bastos apresenta de forma muito competente o cenário aterrorizante de violência doméstica contra as mulheres. Chama muito a atenção só entre janeiro e maio deste ano sete mulheres agricultoras foram assassinadas por seus companheiros só na região do nosso oeste Santa Catarina. Deputado Padre Pedro, das camponesas vítimas de violência, 51% relataram agressões diárias e 22% haviam sofrido ameaça de morte pelo companheiro. Então, vejo que assim, índices elevados para os dias de hoje. Em 2016, o Disque Denúncia recebeu 2.554 ligações relatando a violência doméstica em Santa Catarina. 2.554 ligações relatando a violência doméstica em Santa Catarina. Os relatos são aterrorizantes e reforço ainda mais, senhor presidente, a importância da instituição de marcos para a reflexão, denúncia e reivindicação. Nesse sentido, quero pedir o voto dos senhores deputados a este projeto de modo a contribuirmos um pouco com a luta diária de nossas parlamentares da bancada feminina que fazem esse debate diariamente em suas regiões e por todo o Estado de Santa Catarina. Então, portanto, nós protocolamos, apresentamos e quero agradecer a todos os deputados, as comissões que este projeto tramitou e que hoje virá plenário, que institui, portanto, esse projeto de lei a Semana Estadual da Vigília Feminista pelo Fim da Violência contra a Mulher. Então, deputado Cobalquini, vejo que Santa Catarina pode muito mais, pode muito mais quando se cria políticas públicas, mecanismos, a exemplo deste, contra a violência à nossa mulher, às mulheres catarinenses, às mulheres do nosso Estado da Santa Catarina, às mulheres agricultoras, às mulheres urbanas, que no seu dia a dia ainda enfrentam enormes violências, de diversas formas, física, psicológica. E aí quero também saudar o deputado Padre Pedro, que eu sei que tem feito uma luta muito grande pelas mulheres agricultoras também, às mulheres urbanas, que no decorrer da sua caminhada aqui neste Parlamento, tem feito um trabalho fantástico em defesa das mulheres e contra a violência da mulher. E é por isso, senhor presidente, que estamos aqui neste dia de hoje pedindo o apoio de todos os deputados desta Casa, para que possamos, através do voto, demonstrar a grandeza que este Parlamento tem, demonstrando a importância que nós possamos aqui, portanto, instituir a Semana Estadual da Vigília Feminista e pelo fim da violência contra a mulher. Então, seria no momento, senhor presidente, essas manifestações e dizer que a Semana Estativa do Estado de Santa Catarina tem debatido projetos importantes para o nosso Estado de Santa Catarina, pensando principalmente numa Santa Catarina mais moderna, numa Santa Catarina onde que tem os seus gargalos também, tem os seus problemas, mas que nós precisamos enfrentar de frente. e um deles é justamente com relação a esse tema, a esse projeto que tramita nessa Casa e que, no dia de hoje, portanto, nós devemos apreciá-lo e que já, né, já pedimos, portanto, o apoio e o voto dos pares aqui nessa Casa. Senhor presidente, então, nesse momento, serão essas minhas manifestações e é claro que no decorrer da votação desse projeto nós também faremos mais indagações, enfim, mais argumentações para que possamos aprovar esse projeto que vem em boa hora diante, deputado Padre Pedro, dos índices elevados da criminalidade, da agressão à mulher ou física ou psicológica ou de outras formas que hoje ainda acontecem muito no campo e sei que vossa excelência tem muito trabalhado em defesa das mulheres agricultoras, da mulher camponesa, e que nós precisamos dar respostas todos nós, de uma forma ou de outra, criarmos condições, mecanismos, instrumentos para que possamos banir do Estado de Santa Catarina o nosso país mais importante a violência contra a mulher. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor deputado. Na verdade, esse é um dado que envergonha todo o nosso Estado e a nossa nação com relação a isso aí. Deputado João Amin, pela ordem. Eu cometi um deslize, presidente Kennedy, que eu não anunciei também a presença do prefeito de Bom Jardim da Serra, o Serginho Rodrigues Oliveira, e também a secretária de Turismo, Maria Lúcia Vieira Machado. Sejam bem-vindos àquele belíssimo município de Bom Jesus da Serra. É bastante frio lá, mas sejam bem-vindos. Entrando no horário dos partidos, o primeiro partido a fazer parte como orador é o PMDB. Deputado Valdir Cobalquim tem o tempo de até 15 minutos para a fala. Aproveitamos e chamamos a liderança do PSDB, PDT, do Bloco Parlamentar, PP, PR e PSB, também do partido PSD e partidos trabalhadores, que são os próximos oradores que terão direito à palavra. Deputado Valdir Cobalquim com o tempo de até 15 minutos. Obrigado, deputado. Kennedy Nunes que preside esta sessão eu vou e espero que o deputado Mota venha aqui ao plenário, que eu estou usando parte do seu tempo, conforme combinado no almoço. mas eu quero refletir um pouco sobre o que os jornais hoje escrevem, repercutindo posições de vários parlamentares, inclusive de um parlamentar, o deputado Dóia que apresenta um projeto de lei deputado Mota apresenta um projeto de lei extinguindo as agências de desenvolvimento regional. sem entrar aqui, vou entrar sim no mérito, mas dizer de antemão que não há nenhuma chance de prosperar esse projeto não virá aqui em plenário, porque essa é uma competência exclusiva do poder executivo, do governador de estado, quem cria, quem extingue, é o poder executivo. A iniciativa ela cumpre sim alguma finalidade ideológica, política, já que me parece virou moda bater nas secretarias ou agências de desenvolvimento regional. Eu concordo, deputado Mota, e vou ocupar uma parte depois, essa tribuna é sua, eu concordo que esse modelo idealizado pelo governador Luiz Henrique, ele está se esvaindo. É, mas eu também quero discutir qual o novo modelo. quem propõe a extinção, qual a solução que vai se dar para as regiões em Santa Catarina. É verdade que depois que elas se transformaram em agências, elas perderam não apenas o status de secretaria, mas perderam orçamento, perderam autonomia, e é evidente que se um órgão está ineficiente, não recebe os aplausos da sociedade. Mas foi um avanço, foi uma conquista para cada uma das regiões em Santa Catarina. E qual é o passo seguinte? Como substituir essas estruturas que representam em cada uma das regiões a presença física do governo? Qual a outra forma? Qual o novo modelo? As regiões terão lá o seu orçamento cada uma proporcional ao seu território, à população, aos índices de desenvolvimento humano, social, enfim, os vários índices que aferem o nível de desenvolvimento de cada uma das regiões? Ou nós vamos voltar ao tempo do beijamão em que tudo se decidia num gabinete sob o ar condicionado confortavelmente e que a população não tinham o direito de discutir, tinham que vir em comitiva falar com o governador para decidir a reforma de uma escola? Será que nós vamos voltar esse tempo? Então, eu quero trazer essa reflexão porque elas cumpriram um papel muito importante, elas serviram em cada uma das regiões para a execução de obras, conquistas que estão lá e isso ninguém tira. governador Luiz Henrique em 2002, quando saiu pelo Estado tipo um caixeiro viajante vendendo esta ideia, que foi uma ideia revolucionária, que teve adesão da sociedade na sua eleição porque foi a principal inovação, foi o principal projeto que se discutiu naquela eleição em 2002 e depois em 2006 novamente o modelo foi aprovado dando a ele a reeleição em 2010 com a eleição do governador Raimundo Colombo e agora é verdade deputado Mota nós estamos assistindo com tristeza um processo deliberado de esvaziamento e eu quero dizer Mota e vou lhe convidar para vir aqui na tribuna não apenas para me conceder uma parte apenas para concluir de minha parte essas estruturas que foram úteis que foram fundamentais para levar o desenvolvimento do interior e eu lembro até porque fui secretário antes da existência das secretarias regionais nós tínhamos 54 municípios sem sequer um acesso pavimentado hoje nós zeramos esse déficit em Santa Catarina isso nos dava uma condição de inferioridade em relação a outros estados do país esta conquista se deu fundamentalmente pelo processo de descentralização administrativa mas essa conta que é apresentada que é decantada cantada essa conta alguns dizem que é 300 outros dizem que é 400 a estrutura que nasceu lá na região ela derivou em grande parte das estruturas já existentes os cargos comissionados antes eles estavam alocados nas secretarias centrais deputado morto e aí foram deslocados não se criou nenhum cargo eles foram remanejados de Florianópolis para o interior aproveitando uma mão de obra de pessoas que moram e conhecem bem a região e podem discutir como foi discutido um plano de desenvolvimento regional algumas estruturas vieram de quadros efetivos aliás a maioria das funções são do quadro efetivo vieram da secretaria da educação a gerência da educação ela se deslocou para dentro da secretaria regional e todos os cargos o único cargo que é possível de fora do quadro é o de gerente como era antes não mais todas as outras funções são do quadro efetivo a saúde não é diferente daquelas regionais que tinham elas continuam tendo com servidores do quadro efetivo a grande maioria dos prédios e eu vi alguma coisa de aluguel e eu duvido que isso seja verdadeiro a grande maioria dos prédios que sediava o DR hoje servem para abrigar as secretarias agora agências de desenvolvimento regional ainda que elas fossem extintas esse quadro de pessoal efetivo vai continuar então não é verdade que haverá uma economia de não sei quantos milhões de reais não é verdade e elas representam muito pouco do orçamento do nosso estado é verdade e eu reconheço que esse processo ele vai caminhar para que a sociedade continue desaprovando este modelo e aí ele se torna insustentável mas eu quero fazer a defesa aqui daquele que idealizou esse modelo que criou que serviu ao nosso estado e aí me parece que com a sua partida deputado já lhe convido para vir aqui com a sua partida com a sua morte me parece que juntos estão querendo através desse processo de esvaziamento matar essas estruturas que foram tão importantes para Santa Catarina convido agora para que eu quero cumprimentar o eminente deputado Valdir Cobalchini lhe parabenizar pelo pronunciamento pronunciamento que tem sentido eu vivi né todo o governo Luiz Henrique um governo que dava e deu esperança ao povo de Santa Catarina um governo que ganhou as eleições em cima da descentralização e implantou a descentralização em Santa Catarina um governo que fez com que Santa Catarina crescesse por um todo e nós aqui nesse parlamento meu caro deputado Cobalchini foi extinto 500 cargos do governo para implantar as SDR 500 cargos do governo foram extinto para implantar as SDR e as SDR era o governo perto do povo o governo perto do povo vivia os municípios pequeno desaparecendo porque saiu de lá a procura de emprego nos grandes centros e aí os favelados né vinham pra cá não tinham emprego não era mão de obra qualificada e as favelas crescendo depois da descentralização tu não viu mais as favelas crescer quer dizer isso aí desapareceu isso aí desapareceu então Santa Catarina cresceu com a descentralização por toda Santa Catarina e o Estado viveu um novo momento e hoje hoje foi tirado um pouco da autonomia da Secretaria agora quantos cargos tem de fora de cada Secretaria é sete oito cargos o máximo porque o resto tudo é funcionário do Estado de Santa Catarina e eles é da saúde é da educação e eles vão ficar lá como é que o governo vai implantar tudo aqui vai ter que fazer concurso público de novo quanto é que vai custar pro governo então eles não estão nem analisando o que significa isso nem está analisando mas não o governo está analisando são pessoas aqui que estão pensando em si próprios como promover como se promover eu acho que cometer um equívoco um erro sem limite um erro sem limite eu nem acredito isso porque se disser bom vamos enxugar o governo já enxugou o governo já diminuiu é o pessoal do planejamento não tem mais é e aí diminuiu também o terceirizado foi diminuído quase tudo terceirizado então o governo já diminuiu continua né os prefeitos fazendo todo o processo aonde lá em cima lá nas secretarias lá na SDR está sendo feito tudo o projeto então diminuindo as despesas aqui em Florianópolis aí se vir concentrar tudo aqui vai o que era no passado em uma poltrona bonita com ar-condicionado os coitados dos prefeitos a população correndo estrada é voltar ao passado é Brasília que aqui o Ibama nem uma licença tem pra dar quer dizer voltar ao passado eu não acredito né por isso eu tenho convicção que é um projeto que já nasceu morto não prospera porque nós haveremos de poder dar o melhor encaminhamento possível agora Cabalquini se tiver que reduzir mais agora terminar nós seria né estaria botando passando um atestado pra nós mesmo e colocando o Estado de Santa Catarina né na centralização de novo na volta ao passado por isso quero lhe cumprimentar lhe parabenizar e dizer que hoje o tempo era meu e amanhã era o seu pois eu volto amanhã pra falar no mesmo tema parabéns deputado querido deputado Mota mas pra pra concluir aqueles que propõem a extinção e eu respeito propõem a extinção das das ADRs não trazem qual é a proposta do que nós queremos pro futuro ou simplesmente abandona-se isso e aí sim volta aquelas práticas do imperialismo de que um apenas decide eu penso que o orçamento regionalizado tem que ter que a sociedade civil organizada acompanhe a sua aplicação como nós tínhamos de forma democrática as decisões sobre que obras eram executadas era do conselho de desenvolvimento regional e também que está de conselho mais um minuto deputado obrigado deputado marcondes de matos eu quero trazer essa reflexão não fazer aqui demagogia é pra fazer demagogia a sociedade não quer isso a sociedade quer ser valorizada em cada canto desse estado lá nos pequenos municípios que se não tiver uma estrutura na região se não tiver um orçamento regionalizado por falta de força de representação política não terão por parte do estado os olhos voltados pra cada um desses municípios então eu quero concluindo e claro que esse tema merece ainda uma ampla discussão muito embora considero equivocada a iniciativa não é uma prerrogativa parlamentar a extinção de órgãos do governo isso vem precedido de um projeto de lei do executivo se o executivo tomar essa decisão e encaminhar obrigado deputado Cobalchini utilizando o horário do PMDB passo agora ainda no horário destinado aos partidos políticos ao deputado Maurício Codilac pelo bloco parlamentar PP PR PSDB pelo qual lhe concedo 13 minutos deputado não era o assunto para abordar nessa sessão mas eu respeito o posicionamento deputado Cobalchini mas tenho posicionamento contrário acho que a tecnologia as facilidades que nós temos hoje não não justifico mais a existência das SDR e eu vejo e a população não aceita e vou citar o exemplo Itapiranga os dois candidatos derrotados a prefeita e vice de São João do Oeste estão lá acomodados na regional de Itapiranga com salário de mais de 10 mil reais por mês e a sociedade não aceita isso virou um cabide de acomodação de derrotado político e ele sabe que ele corre concorre se ganhar ele vai para o cargo se perder ele vai para o cargo na STR acho que hoje o nosso estado está tão próximo a gente está lá em São Miguel do Oeste e está passando uma situação ao vivo para a capital acho que no momento e o asfalto no estado de Santa Catarina foi um projeto do governador Luiz Henrique ligar todos os municípios não foi por causa das STR se existisse SDR ou não o governador Luiz Henrique da Silveira decidiu que era um projeto dele interligar todos os municípios do estado por pelo menos uma ligação asfáltica e tem que reconhecer agora você ter uma STR em Itajaí com 85 funcionários é um absurdo desses 85 vou dizer 70 é professor que não está mais em sala de aula que deveria estar em sala de aula e que por amizade política por não sei o que indicação vai lá para a STR e a maioria dos municípios grandes é isso aí 85 ou 90 funcionários Tapiranga deve ter uns 30 35 os municípios menores as STR menores então eu concordo até que a decisão para encerrar as STR ou não não pode ser do legislativo eu acho que é um movimento é uma discussão é importante mas acho que vai ser um projeto de governo acho que a população na próxima eleição vai querer saber quem vai manter a STR e quem vai ser contra a STR porque hoje a população não aceita mais essa situação de acomodação das STR sem dinheiro e lá quando eu estava lá na 155 entre Calmon e Porto União o o secretário disse que não tinha dois mil reais para colocar diesel para arrumar o acesso lá de Calmon até o estado do Paraná que é um um acesso de estrada de chão então nós temos as STR para manter uma estrutura que na verdade hoje o deputado Mota aqui conhece muito mais a realidade lá de Araranguá do que a STR não precisa a STR o senhor tem conhecimento tem competência representa a região pode brigar pelas questões lá e não precisa da SDR então quem é para ir para a educação vai para a educação quem é para ir para a agricultura vai para a agricultura mas nós não podemos ter aí dois mil servidores que tem no estado nas STR enquanto a saúde não tem gente a educação não tem gente tem que mudar essa situação eu acho que a decisão se não ocorrer antes se não for uma decisão de governo antes vai ser uma decisão eleitoral a população vai analisar quem quer manter essa estrutura que o povo não aceita o povo que exige prudência racionamento dos recursos públicos não aceita mais as SDR que é para a população um símbolo de má aplicação do recurso público claro tem dois mil lá que são cabos eleitorais que não querem ir para atividade fim e daí querem ficar lá daí quem está lá quer ficar eu sou cobrado quando uso a palavra aqui contra as SDR deputado Padre Pedro daí eu chego lá tem gente eu trabalho na SDR pois é ouvi que vocês querem extinguir digo nós queremos que aplique bem você não vai perder seu emprego só vai trabalhar onde você fez concurso porque é muito fácil fazer concurso para um cargo e depois disputam não disputam eleição faz campanha ou não faz e depois vai ficar lá num cargo comissionado então eu cito o exemplo Itapiranga os dois derrotados no município de São João estão lá com salário de mais 10 mil reais que eu recebi no WhatsApp num grupo semana passada por que que está no WhatsApp porque a população olha na transparência não aceita compartilha e mostra que está errado isso aí e está errado temos que reconhecer uma época quando foi criada a secretaria do Oeste até para ir a Chapeco era difícil não era tudo tão fácil tão ágil como é hoje hoje alguém está com o celular lá e nós estamos aqui vendo o problema online ao vivo na hora deputado Marconi e antes não era então até reconheço que quando Luiz Henrique pensou já não era esse tempo mas ainda se justificava havia aquela época da chamada litoralização se falava muito que o povo estava vindo todo pro litoral porque tinha que oferecer mais oportunidades de emprego e fixar o povo no Oeste e a gente tem que reconhecer isso mas hoje infelizmente não se justifica que TSTR em Itajaí que está quase na capital SCR em Joinville não precisa as associações e municípios podem fazer o meio de campo os contratos podem ser realizados diretamente com os municípios os debates podem ser diretamente com os municípios então não precisa mas e essa garanto que fazer uma pesquisa pública aí é a vontade da grande maioria da população mas o assunto que eu tinha registrado para falar novamente no dia de hoje eu recebi a visita da diretoria do sindicato do IGP dos papiloscopistas o Marcelo o presidente não não veio porque hoje está dando aula na academia de polícia mas recebi o Rui o Alexandre a Marília e a Shirlane e eu já usei essa tribuna já fiz pedido de informação por dois assuntos que os servidores do IGP estão prejudicados em relação aos demais servidores da segurança pública é a gratificação de 19% que foi aprovado em lei e até hoje não é pago deputado Mário Marcano o excelente que já abordou esse tema e é um direito deles e as outras categorias da segurança recebem e é já passou do momento de se corrigir essa distorção foi criado a título de indenização especial por trabalho policial e até hoje não foi pago e o governo tem que corrigir essa distorção e a segunda questão que também é importantíssima é a questão do porte de arma para os servidores do IGP o IGP vai lá atender com a viatura caracterizada é considerado como um agente da segurança é um agente da segurança mas é quase considerado um policial muitas vezes vão sozinhos num local isolado para atender um local de crime um local de homicídio um local de roubo e não tem direito ao porte de arma e precisa se regulamentar essa situação nós ainda vamos ter que chorar uma vítima do IGP que poderia ter se defendido e se não se defender talvez não precise se defender por estar ali como um agente de segurança devidamente armado mas nós não queremos mas se se deixar correr se providências não forem adotadas nós ainda vamos chorar uma vítima por falta de estar com uma arma vai ocorrer o ridículo porque eu conversava agora com com os papiloscopistas do IGP vão sozinhos à noite tiram tiram plantão vão no local do crime com a viatura que daqui a pouco não conseguem nem garantir a sua viatura no local lá não tem arma não tem proteção não tem eles não querem para utilizar ninguém quer arma ninguém usa arma para usar quem usa arma é um uma demonstração de possibilidade de defesa que a pessoa quer é só isso que a pessoa quer se o bandido imagina que dentro da residência dentro da fazenda lá em Curitibano deputado Berlano o cidadão lá o proprietário da área está armado o marginal vai respeitar aquela área se não não vai respeitar vai bater na porta para fazer o roubo então imagina o profissional da segurança que se ele tiver num local atendendo uma ocorrência e alguém pedir um socorro ele vai ter que dizer não nós dois temos que pedir socorro porque eu também estou desarmado então a questão de regulamentar de estender de conceder de dispor a arma aos nossos técnicos nossos peritos nossos papiloscopistas do IGP é uma providência urgente que a secretaria de segurança que o governo do estado tem que adotar importantíssimo para proteção e como eu disse para evitar que daqui a pouco nós acabemos tendo uma vítima que vai ser vai sofrer uma mais justa agressão e não vai ter a mínima chance de qualquer tipo de defesa então a nossa manifestação em defesa do 19% que está aprovado em lei que deve ser pago ao IGP como indenização do regime especial trabalho pericial e também a questão da regulamentação concessão atendimento e disponibilização da arma e do porte de arma para os nossos profissionais do IGP profissionais da segurança pública e que faz um importante papel para a segurança da nossa população obrigado senhor presidente obrigado deputado Maurício ainda no horário destinado aos partidos políticos com a palavra o partido dos trabalhadores é que o padre Pedro veio padre Pedro Valdiceira por até sete minutos deputado senhor presidente senhores deputados eu é um assunto deputado Maurício que ele nos convida a profundas reflexões e debates quando nós tratamos aqui hoje das nossas agências regionais de desenvolvimento eu já tenho feito em outros momentos críticas com relação hoje as agências a épocas as secretarias regionais e eu acho que a provocação que o deputado doia faz ao parlamento através do projeto de lei ela é salutar principalmente neste momento em que nós vivemos na conjuntura nacional estadual e na nossa conjuntura de municípios acho que fazer essa provocação é a gente se ressituar se recolocar e fazermos uma profunda avaliação da presença das secretarias regionais no nosso estado de santa catarina eu tenho defendido aqui a questão da concepção a ideia da descentralização de um governo mais próximo um governo que ouve que escuta que busca junto a população as diferentes demandas e gargalos que lá existem para poder fazer os devidos encaminhamentos mas nós sabemos que isto na prática não está funcionando a gente vê claramente no debate do orçamento regionalizado estamos muito distante muito longe de uma efetiva participação da nossa população desse debate dessa discussão e agora quando quando as secretarias foram criadas era exatamente para combater a litoralização que ela vinha esvaziando o campo vinha esvaziando o campo e havia uma concentração acentuada no litoral esse é um dos objetivos mais fortes apelos mais fortes da época em que elas foram criadas segundo dados do censo o IBGE de 2000 a 2010 dez cidades que mais cresceram sete estavam situadas no litoral a nível de população que mais aumentou então essa questão do combate a litoralização efetivamente ela não cumpriu o papel não cumpriu o papel os municípios que mais perderam a população estão no interior e principalmente estão situados no grande oeste em 2013 31 das 36 regionais tiveram despesa maior que o investimento tiveram despesa maior que o investimento e quando nós temos uma despesa maior no custeio das nossas secretarias do que os investimentos começam a preocupar aí é lógico a estrutura ela merece de uma atenção ela merece de cuidados no comparativo de 2003 a 2013 das 36 secretarias de desenvolvimento regional apenas cinco Brusque Itajaí Grande Florianópolis Laguna e Joinville aumentaram a sua participação no PIB o que demonstra um empobrecimento das demais 31 secretarias hoje agências apenas cinco que aumentaram o PIB em detrimento 31 delas empobreceram então aquela concepção aquela ideia da inclusão do desenvolvimento das regiões de fato ela não aconteceu em 2003 dez municípios concentravam 45.9% da riqueza estadual já em 2012 os dados apresentados pelo IBGE apontavam para uma maior concentração 50.5% aumentaram concentraram mais o poder público tem que descongestionar desconcentrar ao contrário a prática ela concentra além do poder a riqueza em detrimento da concentração da pobreza por isso que o momento ele é oportuno é importante esse debate se faz necessário e a cada momento e a cada instante nós percebemos que os nossos prefeitos reclamam e estão aqui diariamente fazendo a relação com as secretarias centrais com o governo central para buscar atender as demandas que lá existem lá na ponta então é necessário que se façam profundos debates profundas reflexões a ideia a concepção ela é extremamente positiva mas a resolutividade dela a prática ela não está fazendo com que isso possa acontecer portanto temos que repensar este modelo mais um minuto deputado apenas para concluir portanto é preciso repensar esse modelo volto a dizer a ideia a concepção ela é empolgante é positiva o governo junto com o seu povo para ouvir suas demandas mas é preciso que na prática realmente isso possa acontecer se os prefeitos tem que se deslocar lá do interior aqui no governo central para buscar resolver os problemas de lá é sinal que alguma coisa está errada e este é o momento da gente aprofundar a temática o debate e buscarmos dar respostas mais concretas eficientes a nossa população que está lá na ponta obrigado senhor presidente obrigado deputado padre Pedro agora no horário destinado os partidos políticos o PSD deputado Milton Robs tem 13 minutos deputado senhor presidente senhores deputados cumprimentar a todos que nos acompanham eu vou usar só parte do tempo e o deputado Kennedy Nunes usará o restante do tempo do partido mas Rio do Sul viveu nesse último mês mais uma inundação grande e como sempre o corpo de bombeiros de Santa Catarina lá esteve presente com soldados com corporação de várias partes do nosso estado para ajudar o trabalho de todos os municípios e acabou acontecendo um fato bastante inusitado que no resgate que os bombeiros foram fazer a uma senhora que estava ilhada deputado Manuel Mota ela estava grávida e não deu tempo para chegarem ao hospital e os bombeiros fizeram o parto e graças a Deus e a competência dos bombeiros militares de Santa Catarina que são capacitados e treinados para isso tanto a mãe a Agnes como o bebê a Tyler uma menininha estão super bem e não tem como nós não registrarmos isso pelo fato de sermos rio-sulense e demonstrar aqui o nosso carinho a nossa gratidão está aqui o subcomandante geral do corpo de bombeiros de Santa Catarina o tenente coronel Borges os bombeiros Cleito Luiz Fuc que participaram do nascimento da criança do parto bombeiro Alain Giovanni de Moraes bombeiro Evandro Carlin bombeiro Diego Alexandre Barbosa e o bombeiro Leonardo Graciano e nós propusemos uma moção de aplauso ao trabalho executado por esses bombeiros militares deputado Kennedy Nunes e nós vamos entregar agora então já aprovado por todos os colegas deputados aqui dessa casa esse reconhecimento pelo por mais esse importante trabalho que vocês realizaram lá na cidade de Rio do Sul vindos lá da cidade de Canoinhas para ajudar o povo de Rio do Sul e da região do Alto Vale então nós somos muito agradecidos e é com muita honra que em nome da Assembleia Legislativa nós oferecemos essa honraria para os cinco bombeiros militares que participaram desse parto durante o resgate de uma senhora numa enchente lá em Rio do Sul parabéns a vocês e muito obrigado e eu passo o restante do tempo do nosso partido para que o nosso grande deputado Kennedy Nunes possa usar da melhor maneira muito obrigado prosseguindo então no horário do PSD o deputado Kennedy Nunes eu quero agradecer o deputado Milton Alves nosso líder que cede esse espaço mas parabenizar aos bombeiros acho que foi ontem 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 né o dia do bombeiro ontem né dia 2 então parabéns a vocês todos e a todos os bombeiros eu quero fazer dois registros aqui senhor presidente antes de entrar no assunto meu primeiro registro é fazer uma homenagem especial ao meu filho Juan Kennedy Nunes que hoje completa 17 anos e estamos ficando velhinho né deputado Minuto com o deputado Nadal quando os filhos começam a completar 17 anos e estão quase maiores do que o pai aí quero fazer essa homenagem especial a ele que tem sido uma alegria para a nossa vida e também fazer o registro que está acontecendo em Piratuba naquela belíssima cidade catarinense turística de águas termais mais uma convenção de pastores da igreja evangélica Assembleia de Deus onde hoje pela manhã estivemos lá acompanhando o presidente da casa e estão reunidos lá mais de mil e trezentos pastores da Assembleia de Deus do estado de Santa Catarina em sudoeste do Paraná onde hoje ontem e hoje até quinta-feira eles vão estar reunidos para a convenção que trata de assuntos administrativos agora à tarde por exemplo está havendo a eleição deputado Mauro da nova junta executiva da convenção que tem dois candidatos o pastor João Senor Weiler que é pela manutenção e o deputado aliás o pastor Nilton dos Santos os dois estão competindo para ver quem vai ser o presidente da convenção para os próximos anos da Assembleia de Deus o que vai dar o norte dessa igreja então quero fazer esses dois registros aqui e agora queria entrar num assunto que eu acho que o deputado Gobalchini levantou aqui e norteou os comentários com relação às secretarias regionais eu eu faço uma avaliação da seguinte forma eu acho que teve o papel quando o ex-governador e senador quando morto Luiz Henrique da Silveira o deputado Mauro Nadal ele implantou isso daí existia sim um distanciamento do centro administrativo do governo com as regiões deputado aliás o governador Luiz Henrique conhece a sua preleção ele naquele momento em 2002 ele achou isso e era algo que ele fazia já ou tinha feito em Joinville ele criou em Joinville quando foi prefeito as secretarias regionais logo depois das secretarias regionais em Joinville veio os outros prefeitos e ela ficou obsoleta hoje existe as subprefeituras em número menor ficou só regional mesmo em número menor as subprefeituras por quê? porque na verdade deputado Salvar a ideia de levar o governo mais próximo da pessoa ela é interessante mas quando o cidadão chega no balcão e não recebe e não resolve isso reverte e o que eu observo é que nós temos e daí eu achei muito interessante o deputado Cobalchini colocou para que nós possamos começar a discutir um novo modelo eu acho que há uma há uma certeza ou pelo menos há um concordar que o sistema de 2002 das secretarias regionais ele exauriu ele venceu digamos que ele cumpriu o seu papel agora precisamos inovar precisamos buscar algo novo precisamos de uma ideia e eu estava ali pensando exatamente sobre isso porque antes das secretarias regionais vamos falar de escola deputado Minuto antes das secretarias regionais cada escola tinha o seu orçamento próprio para pequenas coisas com a secretaria regional isso passou para a gerência de educação e a administração regional ou das agências regionais por que? porque nós deputados estamos conversando diretamente com os prefeitos e os prefeitos nos mandam as demandas que nós garantimos nas emendas então eu preciso entender que de 2002 o emprestado do tio é diferente o pai cuida do filho eu acho que isso eu lembro quando falava em extinção na campanha das secretarias regionais pá o Luiz o Luiz Henrique ficava louco da vida e hoje com essa matéria de jornal ele deve ter se virado no caixão lá porque meu Deus do céu para para falar em fim das secretarias regionais isso aí era um desaforo e eu entendo perfeitamente porque ele acreditava e executou daquela forma a secretaria regional mas o levantamento que o padre Pedro traz aqui mostra que um dos pontos que era para evitar o êxodo rural ou a litoralização não funcionou nesses 15 anos não funcionou as cidades continuam tendo essa evasão e o litoral continua tendo esse inchamento aqui então eu entendo que e quero parabenizar o deputado doia que traz aqui um 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 projeto que vai nos obrigar a discutir a pensar algo novo e eu me lembrei do projeto que eu protocolei aqui para extinguir a aposentadoria mas que o meu era proporcional busquei do Rio Grande do Sul e por conta do projeto que eu protocolei aqui que ressuscitou o projeto do deputado padre Pedro que estava parado aqui há sete anos e que provavelmente virá para o plenário nos próximos dias então às vezes um projeto e resguardando a a questão de avaliação se é tem vício de origem ou não que o deputado Valdir Covalchini colocou aqui o protocolo de um projeto exige a gente discutir o tema avaliar o tema e isso é parlamento isso é o que nós fazemos aqui mas eu concedo a parte ao deputado César Valduga com certeza vem dar a sua opinião sobre o assunto obrigado deputado quero acho que é importante que o parlamento faça esse debate e desculpa-me enfim um minuto do seu tempo aqui usufruí-lo mas também gostaria de fazer uma manifestação até porque muitas vezes eu vejo que o homem torna as coisas fáceis e difíceis e que também na gestão pública não cabem mais metas cansadas e quero dizer o seguinte que é o momento sem dúvida nenhuma deve repensar o novo modelo e é uma questão de gestão é uma questão de gestão é uma questão de gestão o governo estadual tem que se posicionar acho que é importante até porque as ADRs ela é composta por diversas lideranças e as lideranças não tem culpa de estar ocupando esses espaços são lideranças importantes muitas vezes respeitadas eu particularmente defendo que nós tenhamos a descentralização norte, sul, leste e oeste planalto serrano né agora nós não precisamos ter tantas ADRs mas compete ao governo do estado tomar essa posição tomar essa posição e mandar esse projeto de lei para que possamos resolver essa situação enfim num projeto senhor presidente mais um minuto eu peço aqui para concluir a minha fala depois eu devolvo aqui né mas que se busque essa resolutividade deputado até porque muito se fala na questão das ADRs né das ADRs e são muitas mesmo seja para aquele momento ela serviu foi importante para a questão da descentralização hoje a gente vê aí as ferramentas que nós temos que são importantes são a internet enfim as prefeituras também é uma forma de descentralizar quem sabe um novo modelo de gestão aonde que tenhamos norte, sul, leste, oeste e planalto serrano eu acho que é o suficiente mas é uma questão do governo mandar portanto esse projeto de lei deputado quem é de nones vamos conceder um minuto para a conclusão do seu pronunciamento não, não precisarei de um minuto mas eu concordo com o deputado César Valdugo acho que nós temos que pensar o novo modelo mas não esquecendo que nós temos um um mecanismo que o governo federal aceita são as regiões metropolitanas que quando criaram as secretarias regionais extinguiram erradamente as regiões metropolitanas fazendo com que nós pudéssemos reverter essa decisão então vamos pensar mas há uma verdade o modelo é descentralizado implantado em 2002 exauriu venceu e vai exigir de nós trabalharmos uma nova metodologia muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Kennedy Nunes e agora no horário de sinal dos partidos políticos o PDT deputado Rodrigo Minuto cinco minutos deputado senhor presidente senhores deputados eu estava ouvindo com muita atenção a manifestação dos colegas parlamentares acerca das ADRs e realmente aqui pegando um gancho do deputado Kennedy acho que esse modelo realmente exauriu-se exauriu-se porque a sua finalidade com todo o respeito aos colegas parlamentares que defendem é injustificável o que se tem de despesas até porque o relatório do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina demonstra que em 2016 foram 623 milhões só da parte da administração foram 119 milhões transporte 141 milhões interessante que recebendo informações do Estado em São Joaquim Planalto Serrano 7 de cada 10 joaquinenses são contra as ADRs está aqui o nosso colega deputado Gabriel Ribeiro que é da região do Planalto Serrano lá no sul que seria a importância das ADRs para resolver os problemas pequenos às vezes de cada cidade de cada região tem um ginásio de esportes que foi inaugurado e há 10 anos está sem uso porque deu um vendaval arrancou umas telhas e até hoje não foram feitos os reparos necessários na rodovia que liga Furquilinha a Meleiro na minha terra para pedir para fazer uma lombada eu tenho que recorrer ao DINFRA no Estado porque a ADR não tem permissão para fazer coisas pequenas eu não vou entrar nem no bojo da discussão ampla mas coisas pequenas que seriam importantes para que nós possamos ter a resolutividade na ponta e verificar realmente a presença do Estado como autoridade máxima de levar os benefícios e os serviços necessários à população a gente não encontra hoje os projetos do Fundam vão ser feitos como pela ADR não vem tudo para cá vai vir todos para cá e depois a ADR lá vai fazer o que só assinatura do convênio os repassos dos recursos como é que vão ficar então eu acho que nesse momento de crise que nós vivemos no nosso país e graças a Deus que o Estado de Santa Catarina ainda deputado Mota está dentro do equilíbrio e aí a gente também tem que aplaudir e elogiar o governo pelas suas ações pelas suas atitudes sem aumentar impostos mas nós não podemos nos omitir desse debate e aqui cumprimentar a deputada Ana Paula o deputado doi apesar de que possa haver evidentemente o vício de origem e a inconstitucionalidade do projeto que trata da extinção das ADRs mas nós temos que provocar esse debate pode ser juridicamente incorreto mas politicamente correto esse é o momento de nós mudarmos a página e olhar para um futuro melhor porque o que nós precisamos é de maior investimento não é só na infraestrutura mas nas pessoas investimento nas pessoas e quando eu falo investimento nas pessoas eu estou falando uma qualidade de vida melhor para o povo catarinense eu estou falando na qualidade da saúde eu estou falando de uma educação de qualidade eu estive agora semana passada visitando três colégios da minha cidade estadual é impressionante a precarização da estrutura física não dá para entender o que está sendo feito falta recursos mínimos pequenos troca no telhado infiltração rede elétrica sucateada com perigo até de ocasionar um incêndio se for fazer uma vistoria os bombeiros eu acho que muitos e muitos colégios catarinenses estarão interditados pela falta de manutenção e aí a responsabilidade é de quem é das ADRs ou é das secretarias setoriais especificamente é da secretaria da educação ou é da gerência da educação ou é do próprio secretário executivo de quem fica essa responsabilidade e nós ficamos à mercê de uma resposta então penso que esse é um grande momento e respeitando opiniões divergentes se contrárias mas esse é um grande momento de nós discutirmos o que que nós queremos para o nosso estado de Santa Catarina a partir do ano que vem porque o povo vai cobrar e com razão daqueles que realmente usam do dinheiro público em benefício da pessoa questão de ordem senhor presidente questão de ordem senhor presidente fim do horário dos partidos pela ordem deputado do Vamos lá.